Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico. Sampdoria X Pesia, Campeonato Italiano, Série A, 22 do 4 de 2023 A Sampdoria, afundou no fim do Campeonato Italiano, e está cada vez mais perto do rebaixamento para a segunda divisão. Neste sábado, dia 22, será disputada no estádio Luigi Ferraris, em Gênova. A largada está marcada para as 15 horas e 45 minutos, depois de duas derrotas consecutivas a Sampdoria, ainda conseguiu pontuar na fase preliminar. Jogou fora de casa, e empatou em 1 a 1 com o Lexi, dessa forma os Pesia, o time da casa, foi claramente superior no jogo, apesar de controlar 41% da rodada, o Lexi conseguiu criar 30 chances de chute. 11 no alvo ele marcou aos 31 minutos do primeiro tempo por Kaysay, que teve assistência de strefés Archer Havaglia, que fez 10 defesas, foi o grande nome do jogo Sampdoria, que teve 8 chances para finalizar. Acertou o alvo apenas duas vezes. No entanto, marcou aos 30 minutos da fase final por intermédio de Gezé. Ele tinha Gabiadini como garçom, dando 16 pontos ao clube de Gênova. Não o suficiente para deixar a vigésima, última, posição no ranking do campeonato italiano. Sampdoria na atual temporada tudo que os Pesia precisa, é terminar a edição 2022-2023 do campeonato italiano na frente de outros três clubes. Você está no limite do seu objetivo. Porém, a volta anterior não foi a mais favorável, para encerrar a disputa dentro do seu gol. Em casa, o time foi goleado por 3 a 0 pela Lazio, vice-campeã do torneio, resultado condizente com o desempenho bem superior da equipe de Roma. A Lazio, que controlou a rodada 47% das vezes, desenvolveu mais que o dobro de oportunidades de tiro e liderado por uma margem ainda maior na taxa de acerto. A derrota não surpreendeu. Os visitantes foram os favoritos naquele jogo, estendendo a sequência de vitórias dos Pesia para quatro jogos. O verdadeiro problema, foram os resultados de seus perseguidores mais próximos. O Verona, 18º e 1º time na zona de rebaixamento, empatou em 0x0 com o Napoli, líder da Serie A, reduzindo a diferença para os Pesia para 3 pontos. O.